Música Segundo dia de mostra e nós viemos aqui descobrir como a galera está usando o computador na MCA Então, o que você está achando que estão as coisas movimentas assim? Cara, eu acho que o movimento está sendo bacana aqui em Marataízes A galera está se integrando bastante Ontem na mostra já teve um pessoal que se animou, fez coreografia E tipo, a mostra só tem em trazer benefício para a cidade Se vocês estão gostando, é isso que importa E o que está acontecendo aqui agora? Cara, aqui é o seguinte, aqui a gente trabalha com espaço para integração social através da cultura digital Então tem a galera que está fazendo as mídias digitais aqui, fazendo parte de texto Tem a galera que está usando o tipo lan house mesmo para fazer integração com o Twitter, Facebook, com o Kut E aprendendo a utilizar essas ferramentas como forma de comunicação social Além de ficar só mexendo, joguinho, eles também se comuniquem, trocam informações que impostam coisas da mostra também Então o pessoal está abrindo um pouquinho os horizontes aí nessa oficina aqui O que vocês estão fazendo aqui? Mostra para a gente É uma oficina de que? A oficina de cobertura colaborativa E aqui nós estamos, nós fizemos a entrevista com o Rodrigo e com a Mariana Cândido, o Rodrigo e o Oliveira E agora nós estamos fazendo um texto sobre o depoimento que eles deram para nós, a entrevista que eles deram para nós Não, acho que está maneiro Estou fazendo a mesma coisa Estou aqui em Marata, fazendo a cobertura do evento Pesquisando para a galera que dança Está dançando no evento aí, animando a galera Mas você está na oficina de cobertura colaborativa, trabalhando mídias sociais Isso O que é isso? O que você está fazendo? Fazendo entrevista para, aí vou editar ela para sair na revistinha que vai ser entregue no último, no fechamento do evento Foi, Vini Isso O que você está fazendo aqui agora, tarde? Estou, a gente fez uma pesquisa com vários cantores, vários dançarinos de vários municípios participantes do curso da MCA E procurei o Jerry Lins, 16 anos, morada da cidade de Presidente Kennedy Onde ele procurou apoio na dança com a prima dele Aí ele tem como inspiração a banda Calypso Ou seja, ele já fez vários concursos, possui certificados e tudo E diz que caso ele não consiga seguir essa ideia para frente, ele já tem um segundo plano No caso, fazer faculdade de farmácia E você está fazendo essa reportagem e tal, é para sair onde? No caso, a gente vai jogar na internet e fazer uma publicação sobre isso e tentar divulgar o nosso trabalho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto